2008 está chegando e a tribuna está com uma grande novidade, a estreia de novelas na grade de programação local e a primeira é Poder e Sedução. A história começa com o empresário Aex, dono de uma mega empresa de eletrônicos chamada Tarda Mas Não Faia. Como todo mega empresário, Aex tinha o seu braço direito, Bartolomeu, também conhecido como Bartô. Aex tinha uma confiança cega em Bartô e via feliz enquanto depositava toda a confiança em seu companheiro. Mas aí aconteceu a traição de Bartolomeu. Ninguém nunca imaginou que Bartô fosse trair tão descaradamente. Aex perdeu tudo e Bartô acabou ficando com todo o patrimônio da Tarda Mas Não Faia. Com isso, Naninho ficou de olho grande na fortuna de Bartô e fez sociedade com o novo milionário. Só que Naninho também acabou recebendo um golpe. Teve seu dinheiro sugado por Zé Carlos, um advogado esperto. Com isso, Zé Carlos abriu uma empresa com dois novos sócios. O negócio começou a dar errado, porque, além de um dos sócios ser muito brigão, também não era fiel em seus compromissos, nem na relação com os sócios. Mas o que ninguém esperava era que, no fim, um dos sócios resolvesse recomeçar tudo em uma sociedade com a Aex. E não acabou, não. Logo depois das emoções de Poder e Sedução, tem a estreia de As Loiras que se Cuidem. Tudo começa quando o famoso cabeleireiro Clodo Jonas elabora um plano para deixar todas as mulheres do mundo loiras. Ele se infiltrou no refeitório e colocou uma grande quantidade de água oxigenada dentro do feijão. Logo os efeitos no estômago começaram a ser percebidos. As loiras pintadas acabaram tendo overdose de água oxigenada e passaram muito mal. Algumas morenas ficaram ainda pior. Mas logo as loiras se recuperaram e tentaram forçar todo mundo a pintar o cabelo também. Teve gente que até deixou pintar em seu cabelo, numa boa. Mas o fato é que as loiras se tornaram feras incontroláveis, ameaçando todos que não tinham cabelos descoloridos. Cíntia, que tinha cabelo natural, ficou revoltadíssima e acabou descobrindo que o efeito da água oxigenada dentro do organismo passava com sorvete de flocos. E assim, chegou o fim do reinado das loiras. E aí E aí E aí Obrigado.